Na casa da dona Jaci moram cinco pessoas e para alimentar todo mundo, um quilo de feijão aqui dura só dois dias. Para o alimento render, tem que ter criatividade. Quando se tem um pedacinho de linguiça, coloca para incrementar o feijão e durante a semana também mudar os pratos. Fazer um arroz com estrogonofe, uma macarronada, um prato diferente que não leva o feijão para poder economizar. O feijão carioca é o mais comum na mesa dos brasileiros. Em Goiânia, o quilo do produto em alguns supermercados pode passar dos 10 reais. Nem de longe lembra o preço de meses atrás, quando o mesmo produto podia ser encontrado por menos de 4 reais. O preço realmente está muito abusivo. Para nós que é consumidor, tem muita gente que não tem as condições que a maioria das pessoas tem. A gente praticamente quase não está comprando feijão. A gente faz outro tipo de comida para diblar o valor do feijão. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a alta do feijão carioca continua pesando no orçamento. Em maio, o grão ficou 0,47% mais caro, depois de ter alcançado mais de 1% em abril. No ano, a alta chega a quase 5% e nos últimos 12 meses passa de 11%. Em Goiânia, a alta no preço do feijão supera o Índice Nacional, porque aqui o aumento foi de mais de 11% em maio e passa dos 33% só esse ano. Para esse economista, a entre safra e o clima explicam a diferença. Em alguns lugares faltou chuva, em outros lugares choveu demais. Então isso aí, todos os dois, tanto o excesso quanto a escassez de chuva, pode prejudicar o feijão. Uma das alternativas para a dona de casa que quer economizar é tentar diminuir o consumo em casa. Não oferecer o feijão na mesa todos os dias seria uma saída. Como, por exemplo, em dias alternados, oferecer outros pratos que não levem o feijão. Dona Jaci, que também é presidente da Associação das Donas de Casa, diz que não tem jeito. Tem que bater perna para encontrar o melhor preço. E sempre que possível, tentar substituir o feijão por outra coisa. Procurar um feijão mais em conta, que está na promoção. A gente tem que estar procurando no supermercado, não pode ter preguiça. E fazer um feijão mais caldeado, fazer pratos que não tenham acompanhamento do feijão, para as nossas famílias. É a única maneira que tem para a gente fugir desses preços tão altos e tão abusivos. E a gente tem que estar procurando no supermercado, não pode ter preços tão altos e tão altos.